Ação 6.2. Sendo como referência os condicionantes históricos do entreguerras, as medidas governamentais descritas objetivaram Aí tá assim, objetivavam O NIDU visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o produto, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais Reativar o mercado interno, o único que é importante pelo controle de preços e da produção Pela revalorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários E pela regulamentação das condições de emprego Tendo como referência os condicionantes históricos do entreguerras, as medidas governamentais descritas objetivavam A. Flexibilizar as regras do mercado financeiro Não necessariamente flexibilizar as regras B. Fortalecer o sistema de tributação regressiva Não é bem isso, mas se você acha, vamos guardar ela Induzir os dispositivos de concentração creditária Pelo contrário, era o inverso dela Que eles tentavam recuperar devido à crise D. Racionalizar os custos de automação industrial mediante negociação sindical Não era racionalizar o custo mediante negociação sindical Vamos ver a letra E Recompou os mecanismos de autoacumulação econômica por meio da intervenção estatal Essa está mais certa, porque devido à crise, às coisas que estavam acontecendo na época Eles tentavam recompor os mecanismos de acumulação econômica Por meio do Estado, para ter uma economia aí Então essa que é a letra certa É uma questão generalizada, referente a tudo que aconteceu ali Aqui está falando no texto É uma questão generalizada, referente a tudo que aconteceu ali